Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites para a PTV, também federal e coruja do dia de hoje, né? Hoje aqui é o dia 16 de janeiro de 2019, dia do leão aí, dia do macaco. Também dia da borboleta. Já deu uma chuvinha boa. Já deu uma chuvinha boa aqui, parece que vem mais aí. Ih, vai molhar os palpites todinho aqui. Vamos ver aqui, aliás, não vai molhar não, já molhou a papelada todinha aqui. Esse vento que deu aqui agora é brincadeira. Olha só. Vou até passar essa centena de uma vez aqui, antes que vai para o brejo. E aí, essa aqui é 286, viu? Aí, eu vou agora, ó, outro vão. Eu vou de peru com 80, vou no viado com 96, vou no carneiro com 25, vou no pavão com 76 e no leão com 61. Então, ó, peru, viado, carneiro, pavão e o leão. Ó, já manchou tudo. Vamos ver o que aconteceu aí nos jogos de hoje. Vamos ver se vai dar, né? Eita, tá brabo o trem, hein? Ó, vamos lá. Aqui, que coisa, hein? Molhou o trem tudo, vai. Aqui, ó, deu borboleta aí na cabeça com 813. Então, ó, 318 do cachorro, 183 do touro. Eu até julguei, só que deu 182, né? 0,25 aqui, ó, 0,52 do galo, 520 do cachorro, 250 do galo, ó, outro vão. 0,05, vai dar aí a 0,50 do galo, essa 873, a viradinha de ontem, né? Então, de repente, um peruí com a 378. Essa 0,64 aqui, ó, 460 do jacaré, 640 do coelho. Essa 0,78 aqui, ó, pode ser uma 0,87 aí do tigrão, 870 do porco, 634, 463 do leão, 436 da cobra. Um 4,6 aqui, dá um leão bonito aí com a 461. 7711, pode vir o cachorro aí com a 117. Aqui o porcão com a 0,70. Essa 1, 2, 3 aqui, ó, 321 da cabra, 231 do camelo. Essa 9,89 aí, ó, 9,88 aí do tigrão. Essa 669 virou bonita aqui, ó, pra 9,69. E eu virei a danada pra 9,66. Essa 125 aí, ó, 521 da cabra, 251 do galo. Essa 603 aqui, ó, pode dar uma 360 do jacaré, ó. 0,36 da cobra, 547, 745 aí do elefante. Aliás, parabéns aí pro nosso amigo Adair, que deu a 745 na cabeça e virou aqui agora pra 547. Essa 197 aqui, eu posso dar um piruzão aí com a 179, mas eu tô mais no peru com a 380. Essa 866, pode ser uma 688 aí do tigrão. 9,69 aqui, ó, vou na 9,66 do macaco. Aqui, ó, 218 do cachorro, 821 da cabra. Aqui, ó, 4, 433 aí da cobra. Olha lá como é que o papel já borrou tudo, ó. Eu quero essa aqui, ó, 380. E tá aí alguns duques de dezena bons aí. Também alguns ternos de grupo. Esse aqui, ó, é 5008. Tá aí alguns ternos de grupo. Tem mais água aí, ó. E, ó, 0380 do peru, 0796 do veado, 8825 do carneiro, 1176 do pavão e 5561 do leão. Beleza? Tá aí os palpites de reforço aí, então, pra PTV, Federal e Coruja. Vão ganhar nesse peru, viu? E certeza que vai dar esse peruzão aí. Eu tô nele com pressão. Forte abraço a todos aí e... Boa sorte!